Oi estrelinhas, tudo bem? Não é fácil a gente encontrar no nosso dia a dia produtos que falem aquilo que a gente precisa ouvir, que entendam o que nós necessitamos de verdade e por isso eu estou recomendando para vocês About You, que é um produto que fala a nossa língua. Eles têm uma linha de xampus, condicionadores, máscaras e living. Tudo isso para deixar os nossos fios ainda mais bonitos, brilhantes e saudáveis. Mais importante para mim, entre todas as qualidades que eles têm, é que eles não fazem testes em animais e por isso eu estou fazendo um sorteio muito especial de vários produtos deles, vários, tem muita coisa legal aqui e eu vou estar sorteando no dia 7 de setembro para você, desde que você deixe uma frase aqui escrevendo About You, sobre você. Conte alguma coisa sobre você e nós estaremos sorteando para algum inscrito no nosso canal esta cesta maravilhosa e você vai receber aí na sua casa, sem gosto algum, é claro, em qualquer lugar do Brasil, a cesta About You. Então escreva alguma coisa bem legal sobre você e você estará ganhando e vai conhecer os produtos de About You, alguém que fala a sua língua. É isso gente, se inscreve aqui no canal, compartilhe o nosso vídeo porque é muito importante para a nossa divulgação, e participe de mais um sorteio do Acontece Curitiba em parceria com o Adantia, uma linha feita para você.